Calibre 22 serve para defesa? Parte 2 Fala nação armamentista, meu nome é Mauro Mendonça e você está aqui hoje no canal do Canhoto Armamentista e o teste que nós vamos fazer hoje é um teste bastante polêmico, porque nós vamos testar se o calibre 22 serve para defesa antes é importante a gente trazer alguns conceitos à baila aqui o primeiro conceito é sobre a balística terminal durante muitos anos existiu até alguns mitos na balística chamado por exemplo como Stopping Power eu mesmo tenho vídeo aqui no canal falando sobre Stopping Power, se era mito ou se era verdade além disso, outra teoria sobre a balística terminal é que você tem duas vertentes uma é a cavidade temporal e outra é a cavidade permanente para calibres de baixa velocidade como 22, 9mm, 45mm, os calibres que não são de fuzil no geral o que vale é a cavidade permanente por quê? porque a cavidade temporária não é capaz de causar dano suficiente para interromper possivelmente uma agressão e isso nos leva à segunda parte, o calibre 22 ele é conhecido como um calibre anêmico como ele é um calibre anêmico, ele tem alta velocidade, mas ele tem pouca massa fazendo com que a cavidade temporária quase inexista e também a cavidade permanente seja muito pequena porém, nós sabemos que no tiro de combate, quanto mais perfurações, mais possibilidade de hemorragia mais possibilidade nós temos de cessar uma agressão e esse é o teste que nós vamos fazer aqui hoje esse teste consiste na seguinte forma eu vou colocar 10 munições no meu carregador e depois vou fazer 10 disparos contra um coco e nós vamos descobrir qual é o tamanho da cavidade permanente deste coco para isso eu trouxe uma munição que é a CBC Hunter e nós vamos fazer o teste aqui agora vamos às especificações da munição Hyper que também é da CBC ela é uma munição ogival de 33 grãs e ela pode atingir a velocidade de 1.495 pés por segundo o que equivale a 455 metros por segundo sequência de 10 disparos munição CBC Hunter e da CBC Haires e da CBC todo origo e da CBC Hunter e da CBCP e da CBC A CIDADE NO BRASIL Pessoal, munição Hunter, tem 10 disparos aqui na cavidade de entrada e agora, olha a cavidade de saída. Não sei se vocês estão vendo que abriu a tampa do coco, deu bastante pressão lá, eu gostei bastante desse resultado. O que você está achando? Acha que dá ou que não dá para defender? Então meus amigos, esse era o vídeo de hoje, eu agradeço a todos que puderam ficar aqui até o final. E eu queria que vocês colocassem aí nos comentários. Uma vez que a gente aumenta a sequência de disparos e com 22 a precisão é muito maior, ou seja, você consegue agrupar um número de disparos muito grande, causando uma cavidade permanente maior do que às vezes dois disparos de calibres maiores. Coloca aí para mim sua opinião, 22 serve ou não serve para defesa? Nós não estamos falando de um tiro único, tá? Nós estamos falando aqui dentro do razoável. Eu fiz sequência de 10 disparos aqui hoje. Coloca aqui para mim nos comentários. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram o teste com a munição Target, ele vai estar aqui ou aqui. E também nós vamos fazer um teste com outra munição. É a parte 3 desse vídeo, que vai estar em um desses cantos aqui também, que é com a CCI Laser. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá!